Música Superior Tribunal de Justiça decide que falta de mandado judicial não invalida busca e apreensão em apartamento desabitado A quinta turma do STJ entendeu não haver nulidade na busca e apreensão feita por policiais sem mandado judicial em apartamento desabitado e com suspeita de servir para a prática de crime A decisão foi tomada pelos ministros no julgamento de habeas corpus contra a córdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que considerou legítima a diligência policial realizada no imóvel A Defensoria Pública pedia suspensão de condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de munições No pedido de habeas corpus foi alegado que o local seria o domicílio do acusado e que teria sido ilegal a entrada dos policiais sem prévia autorização judicial o que implicaria a nulidade das provas colhidas no flagrante O relator do recurso especial no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que quando policiais entraram no local encontraram grande quantidade de drogas e explicou que é autorizado o ingresso de policiais no domicílio sem mandado judicial se houver fortes indícios de crime permanente, como o tráfico de drogas tornando legítima a entrada dos policiais para cessar a prática do crime Seguindo o voto do relator, a turma negou o habeas corpus E aí 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 E aí